Anonimado, puro desacato, vagabundo nato Os malandro bem conceituado Os moleque vem, leva o que cê tem Na Mercedes-Benz, nós que pilotos canhão Paguzão, na frente de trem Brota na favela pra tu ver Que tu não sai dela se não tiver proceder 20, 22, os molecote tá cruel De tirar o chapéu, domina o motor da diavel Brota na favela pra tu ver Que tu não sai dela se não tiver proceder 20, 22, os molecote tá cruel De tirar o chapéu, domina o motor da diavel Sou pro cop, vem, manda, dá Parti de frente, fé, revolução E a 19 é o pesadelo por sistema Por metro quadrado, o menor problema Sou pro cop, vem, manda, dá Parti de frente, fé, revolução A 012 é o pesadelo por sistema Por metro quadrado, o menor problema Noite linda, noite bela, bela noite com bandido Diamante na dedeira O dinheiro que atrai conflita A nova inteira tá nas cintas Esperando recalcado que se brota Na minha reta vai ser só chuva de ar As drogas rola, firma lucra Louca pra fazer dinheiro Mas onde tem o poder também vai ter falso olheiro Eu tô sempre com os verdadeiros, os falsos Eu pego num tiro, os pausam no maluqueiro O que cabe eu nem te digo Eu vi o menor lá da boca Se render pelo trocado E pôr fogo no baseado pra pensar na vida E refletir do seu passado Seu presente batalhado Seu futuro prosperado Pede a Deus que guia Eu sei que não é fácil O cotidiano pobre Eu sei que muitos comédia Agora a minha caminhada Sei que na labuca Deus é meu suporte Sei que na precisão Ele me ampara E quanto mais você migora Mais minha conta engorda E quanto mais você critica Mais minha conta gira E quanto mais fizer fofoca Mais eu faço nota E quanto mais você cobiça Mais elas me ligam E quanto mais você migora Mais minha conta engorda E quanto mais você critica Mais minha conta gira E quanto mais fizer fofoca Mais eu faço nota E quanto mais cobiça Elas mais elas me ligam E eu que cresci E eu que cresci vendo a maldade Estou louco não Vários parceiros no intuito de ficar ricoso Vários morrer Uns caiu em cana Outros tá na pista de oitão Com o ódio bem esposo E os transporam para meu São tá em alta Igual a cilindrada do robô Que acabei de lançar Cê é povinho do lado de casa Não entende nada Acha que é roubador Que eu voltei a traficar Tô roubando a cena no palco E todo baile que eu faço Traficando minha rima Pro YouTube Spotify Jeito de maloca diferenciado Avisa pra inveja que eu tô em Dubai O sonho das de raça é tá do meu lado Crisou no cordão quanto a condição Rico e novo vão roncando onde vai Ela sabe que do momento eu sou a atração Quer fazer pião de lanche Quer viver com vida mansa Nós tá bem longe do fim Então tenta me acompanhar Faz um pião pelo morrão da zona leste Pra você ver os moleque Voltando para o diabó Menor de três vai no toque da Hornet Cancelou as mobilete Atualizou pelo lado de cá O sol brilha pra todos Mas a sombra é pra pouco Acordei bem disposto Eu sempre fui buscar E amigo meu da deu na vida louca Vira madruga na boca pra fazer dinheiro E a falsidade na face do fraude Maldito covarde, lobo e pele de cordeiro E se vê do lado de cá o bagulho é louco A oportunidade não fez parte do cotidiano E o menorzinho que aos três ingressou no crime Abandonou a escola e hoje segue traficando E eu que não queria pra minha vida Desgosto pra minha família ver minha mãe chorar Enquanto eu tava na bocada Repositei na minha caneta o peso da labuta E me joguei de cabeça no funk pra mim O azul começou Quando olhei no espelho e disse pra mim mesmo Que um dia fazia o mundo inteiro saber quem sou eu Quando no quarto Deus falou Filho que eu tenho pra sua vida Ninguém tira a cor é atrás que é seu Sou vencedor e o que é meu Ninguém me tira Cantei corrida e vou colher sua melhoria Desfrutando de tudo que eu sonhei um dia Manha conquista é deixar forte a minha família E aí, Chaves, de maloqueiro Aê, DJ Vilão Original, tá?